Fala galera, Kassi na área e hoje vamos conferir as promoções do último final de semana de março na nuvem. Para quem não conhece, a nuvem é uma loja brasileira 100% confiável em que somente vende as keys dos jogos. E esse final de semana da nuvem está muito movimentado, porque teremos destaques para descontos de jogos como Dead Cells, Killing Floor 2, Bioshock Infinite e Collection, PES 2019, Final Fantasy XV, The Elder Scrolls, Borderlands e Mafia 3. Ontem lançamos o vídeo de promoções do final de semana da Steam, onde temos alguns jogos bem interessantes com descontos. Se você tiver interesse em conferir esse vídeo, o link dele vai estar aqui na descrição e no waycard à direita do vídeo. E antes de começar a lista de jogos aqui da nuvem, peço que você avalie esse vídeo com o seu joinha, compartilhe com seus amigos e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Vamos começar com as promoções que vão se encerrar ainda hoje. Só um aviso aqui antes de começar as promoções, é que praticamente todos os jogos que eu vou trazer hoje possuem a ativação através da plataforma da Steam, beleza? E caso algum jogo não tenha a ativação pela Steam, eu vou avisar diretamente, beleza? Então vamos começar com as promoções que vão se encerrar ainda hoje. Começando com Dead Seals, que está com 25% de desconto, saindo de R$ 47,49 por R$ 35,49. E a Deluxe está saindo de R$ 72,99 por R$ 24,07. Ryzen Store 2 Vietnã está com 67% de desconto nas suas duas versões disponíveis. A normal saindo de R$ 45,99 por R$ 15,17. E a Deluxe está saindo de R$ 55,99 por R$ 18,47. Shadowrun Dragonfall está com 75% de desconto, saindo de R$ 27,99 por R$ 6,99. Shadowrun Returns também está com 75% de desconto nas suas duas versões disponíveis. A normal saindo de R$ 27,99 por R$ 6,99. E a Deluxe está saindo de R$ 45,99 por R$ 11,49. Shadowrun Rwong Kong Extended Edition está com 75% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 9,24. Nights of Pin & Paper 1 está com 75% de desconto nas suas duas versões disponíveis. A normal está saindo de R$ 19,99 por R$ 4,24. E a Deluxe está saindo de R$ 34,99 por R$ 8,74. E Nights of Pin & Paper 2 está com 75% de desconto nas suas três versões disponíveis. A normal saindo de R$ 15,49 por R$ 3,87. A Deluxe está saindo de R$ 25,99 por R$ 6,49. E a Deluxe Est está saindo de R$ 27,99 por R$ 6,99. Nights of Pin & Paper 2 está com 75% de desconto nas suas duas versões disponíveis. A normal está saindo de R$ 27,99 por R$ 6,99. E a Deluxe está saindo de R$ 45,99 por R$ 11,49. Em México, a Collection está com 75% de desconto saindo de R$ 69,99 por R$ 17,49. E agora vamos para os jogos que vão ter seus descontos encerrados na próxima terça-feira, dia 2 de abril. Começando com Bioshock Infinite, que está com 75% de desconto saindo de R$ 89,99 por R$ 22,24. Bioshock The Collection está com 75% de desconto saindo de R$ 119,99 por R$ 29,75. Final Fantasy XV está com 45% de desconto saindo de R$ 165,99 por R$ 89,99. Insurgents I está com 75% de desconto saindo de R$ 19,99 por R$ 4,99. Insurgents Sunstorm está com 14% de desconto saindo de R$ 79,90 por R$ 67,99. Pro Evolution Soccer 2019 está com 50% de desconto nas suas 3 versões disponíveis. A Normal está saindo de R$ 199,90 por R$ 99,95. A David Beckham Edition está saindo de R$ 229,99 por R$ 114,95. E a Legend Edition está saindo de R$ 249,90 por R$ 124,95. Death of Infamy está com 65% de desconto na sua versão normal, saindo de R$ 28,99 por R$ 10,14. E a versão Deluxe está com 70% de desconto saindo de R$ 37,99 por R$ 11,39. Tropical Reloaded está com 60% de desconto saindo de R$ 11,99 por R$ 4,79. Tropical Trilogy está com 60% de desconto saindo de R$ 34,99 por R$ 13,99. Tropical 3 está com 70% de desconto nas suas 2 versões disponíveis. A Normal saindo de R$ 19,99 por R$ 5,09. E a Gold está saindo de R$ 24,99 por R$ 7,49. Tropical 4 está com 60% de desconto na sua versão normal, saindo de R$ 24,99 por R$ 9,99. E a versão Collector's Battle está com 50% de desconto saindo de R$ 50,99 por R$ 25,49. E todas as suas DLCs estão com 50% de desconto, saindo entre R$ 2,00 e R$ 6,00. Tropical 5 está com 40% de desconto, saindo de R$ 39,99 por R$ 23,99. E a maioria das suas DLCs aqui também estão com 35% de desconto, saindo entre R$ 4,00 a R$ 11,00. E também separei alguns jogos da franquia de Worms que estão com descontos. O primeiro jogo, o Worms está com 80% de desconto, saindo de R$ 13,99 por R$ 2,79. O Worms Armageddon está com 80% de desconto, saindo de R$ 27,99 por R$ 5,59. O Worms Blast está com 80% de desconto, saindo de R$ 15,99 por R$ 3,19. O Worms Reloaded está com 80% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 7,39. E o Worms Reloaded Game of the Year Edition está com 75% de desconto, saindo de R$ 45,99 por R$ 11,49. O Worms Revolution está com 80% de desconto nas suas duas versões disponíveis, a normal saindo de R$ 27,99 por R$ 5,59. E a versão Gold está saindo de R$ 45,99 por R$ 9,19. E o jogo mais recente lançado da franquia, o Worms WMD, está com 66% de desconto, saindo de R$ 64,99 por R$ 22,09. E até a próxima quarta-feira, dia 3 de abril, teremos aqui na nuvem descontos de alguns jogos da franquia de The Elder Scrolls. E o jogo que vocês estão vendo aqui, The Elder Scrolls 3, esteve gratuito na loja da Bethesda durante essa última semana. E, se eu não me engano, essa promoção estava ativa até hoje, dia 31 de março, lá na loja da Bethesda. Eu deixei todas as instruções de como baixar esse jogo de forma gratuita em uma postagem minha que eu fiz aqui na minha página do YouTube. Se você tiver interesse nesse jogo grátis, recomendo que você dê uma conferida lá na postagem na aba Comunidade aqui da minha página do YouTube, beleza? E vamos ao que interessa. The Elder Scrolls 3 aqui na nuvem está com 50% de desconto, saindo de R$ 32,99 por R$ 16,49. The Elder Scrolls 4 Oblivion Got Edition está com 50% de desconto, saindo de R$ 32,99 por R$ 16,49. E a versão Deluxe também está com 50% de desconto, Bass, saindo de R$ 42,99 por R$ 21,49. The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition está com 40% de desconto, saindo de R$ 869,90 por R$ 101,94. E a versão VR está com 35% de desconto, saindo de R$ 199,99 por R$ 129,99. E por último, temos algumas promoções que vão se encerrar somente na próxima quinta-feira, dia 4 de abril. Começando com Borderlands 2 Game of the Year Edition, que está com 78% de desconto, saindo de R$ 99,99 por R$ 21,99. Essa versão aqui de Borderlands 2 é ativa somente na versão Mac da Steam, beleza? Ela não possui aquele recurso chamado de Steam Play, ou seja, você não vai conseguir jogar este jogo em Windows 10. E Borderlands 2 Pre-Sequel está com 70% de desconto, saindo de R$ 99,99 por R$ 29,99. Borderlands 2 Pre-Sequel aqui na nuvem possui o recurso Steam Play, que é o recurso que permite que você adicione as keys de jogos para o sistema Mac no sistema de Windows 10, beleza? Então você consegue ativar essa versão aqui de Mac no seu Windows 10 da Steam. Mafia 3 está com 75% de desconto, saindo de R$ 88,99 por R$ 22,24. Essa versão aqui também é de Mac e também possui o Steam Play, ou seja, você vai conseguir ativar essa versão de Mafia 3 na sua versão de Windows 10 do computador. E o mesmo vale para Sid Meier's Civilization VI, que está sendo vendido na versão de Mac aqui na nuvem, mas ela possui o recurso chamado de Steam Play, que você consegue ativar a versão de Mac no seu computador de Windows 10. Bom, Sid Meier's Civilization VI está com 70% de desconto nas suas duas versões disponíveis, a normal saindo de R$ 129,99 por R$ 38,99 e a Deluxe está saindo de R$ 189,99 por R$ 56,99. Se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, peço novamente que contribua com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e ative o sino de notificações caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês aí na próxima e falou! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri